A natureza nos surpreende de várias formas, seja pelas belas paisagens existentes no mundo e também pelas infinitas espécies de animais fantásticos que conhecemos. Cada espécie é única e tem características marcantes. Algumas chegam a ser até curiosas. É o caso do castor, um roedor que vive em rios e lagos e é capaz de fazer barragens como se fossem engenheiros. Os dentes frontais do castor nunca param de crescer e ele pode cortar uma árvore de 30 centímetros de espessura em cerca de 15 minutos. São animais territoriais e não gostam de invasores. E mesmo sendo pacíficos, ao qualquer sinal de perigo, ele vai se defender usando seus dentes e sua cauda. Assim como no caso a seguir, onde um puma foi atacar um castor que estava dentro do rio e se meteu em uma fria. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um puma resolve atacar um castor que está dentro de um rio. O castor parecia estar se refrescando, mas já estava atento à aproximação do puma e a qualquer momento ele sabia que teria que se defender. O puma se aproxima por trás e dá uma patada no castor, tentando cravar suas garras no animal. O castor dá um pulo dramático, mas permanece no local. O puma tenta abocanhar o roedor até que ele fica enfurecido e bate para cima do felino e quase acerta uma mordida bem no meio dos peitos dele. Dessa vez, esse puma foi pego de surpresa ao ser atacado por sua presa. Ele achou que seria moleza capturar esse castor, mas acabou se dando mal. Legenda Adriana Zanotto